Sobre o sucesso, na verdade na minha faixa azul eu fiquei dois anos sem ganhar nada. E mesmo assim lutando todo final de semana. Eu nunca fui o mais talentoso. Eu acho que as pessoas veem isso agora sim, mas não conseguem ver lá no passado. Eu tive que trabalhar muito, foi um tempo muito difícil para a minha cabeça, porque eu andava numa galera muito boa de competição e eu era o único que perdia. E mesmo competindo sempre, eu sempre perdia. E tipo assim, eu tive uma família muito boa, graças a Deus, que sempre me apoiou. Meus pais nunca olhou para mim e falou que não ia dar certo, eles nunca pensaram nisso. Para mim o treino e a competição são bem semelhantes. Eu tento me soltar no treino e me soltar nas competições. Eu tento treinar com as pessoas mais difíceis, no jogo forte delas, para eu sair da minha zona de conforto. Assim eu sei que eu vou conseguir evoluir, saindo da zona de conforto. Conforme eu saio dessa zona de conforto no treino, na competição para mim vai ser a mesma coisa. Não, acho que o diferencial é conseguir se arriscar mais. Eu acho que eu tento me arriscar mais nos treinos, tanto nos treinos quanto nas competições. Eu vou deixando a criatividade fluir e assim vou conseguindo impor melhor no meu jogo. E aí E aí E aí E aí Para mim a competição é um momento, acho que cada um tem o seu momento e quando o meu momento chega, eu tento aproveitar ele o máximo possível, sempre mantendo minha fé bem forte em Deus e mostrando para as pessoas que elas não precisam de mais nada além de Deus para vencer.